Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso passeio destino Piranhas, Alagoas Só curtindo a estrada Acompanhando a nossa VESC 650 Tourer Mais duas VESC 650 O Tony, a Maristela, o Neil Jackson e a Leninha E aí garupa, já cansou? Oi? Já cansou? Não, só um pouquinho em cômodo já É, de vez em quando você levanta um pouquinho do banco Pra melhorar a circulação Não, só um pouquinho A gente vai levantar Agora, só um pouquinho mais É, a gente vai levantar Agora, assim, mates Devemos Então assim, vamos lá Tô, vô, eu vou buscar Dois Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É essa aqui ó É o rosto meio perroso Parece rosa Estúpida Estúpida Esse caminhão grande não passa pela marinha Estúpida 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu sentir qualquer coisa eu paro. Vou suspender aqui um pouquinho. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o retão. Vai até onde a vista alcança a reta da estrada. Muito seco. É engraçado. Muito seco e tem areia de praia, né? É o terreno arenoso. Vai até o meio desses caminhões. É quando o vento dá aqui pra direita, aí é pior. É quando o vento tá assoprando pra lá, pra esquerda, você nem percebe. Vamos lá. 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 Ela tá abastecida, né? Já Ah, ela parou pra Quer descer pra alongar? Ela parou pra esticar as pernas Posso descer? Pode Deixa ela soltar uma pipa Eu passei por ali A gente tem uma placa Vendo esse lote Vamos acusar, gente Tá rendendo lote ali, vamos comprar Rapaz É tentador É tentador Vamos comprar, vamos comprar Comprar três lotes, um pra mim e um pra tudo Ela tá fazendo pra criar foda mesmo, pra eu tá fazendo Pra gente vir todo final de semana É amor, abre aqui É, toda semana a gente vem Eu vou abrir, eu vou abrir Vou mostrar aqui as motos Olha aí, a verde de toner O grande dragão branco A minha esposa E a de Jackson Show de bola, meu velho Finalizar o vídeo aqui Aguante você no próximo